No Rio de Janeiro, 11 horas e 25 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é terça-feira, 19 de março de 2019. E hoje é o dia mundial do artesão. E dia do carpinteiro. E estes são os destaques desta terça-feira. Prefeitura do Rio vai repassar recursos aos fornecedores do BRT. Estado do Rio de Janeiro planeja implementar linha social em edital de concessão das barcas. Brasil e Estados Unidos assinam um acordo para o uso da base de Alcântara no Maranhão. Projeto de lei cria disque-denúncia de maus-tratos e abandonos de animais. Justin Trudeau remodela o governo canadense pela terceira vez em três meses. França ameaça proibir manifestações dos coletes amarelos na Champs-Élysées. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, decidiu consultar especialistas sobre o destino da ciclovia Tim Maia. Na última semana, a Geo Rio apresentou um relatório em que defendia a liberação da via, atingida em fevereiro por queda de barreira. O órgão sustentava que, após as obras, o caminho poderia ser usado. A prefeitura informou que vai ouvir nesta semana outros órgãos interessados, como o CREA, o Clube de Engenharia, a Federação de Ciclismo e as associações de moradores dos bairros adjacentes. A proposta já tinha sido sugerida por Crivella para saber se a cidade está disposta a arcar com os custos das obras. E o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro confirmou que continua suspensa a lei municipal que institui o crédito de minutos pagos e não utilizados nos estacionamentos públicos e privados. Os desembargadores ratificaram a liminar que havia sido concedida no mês passado, de uma forma monocrática, para suspender a eficácia dessa lei. A norma de autoria do vereador Carlos Eduardo foi regulamentada pelo prefeito Marcelo Crivella em janeiro. E pela lei, o cliente teria um prazo de 180 dias para utilizar o crédito de minutos pagos e não utilizados em estacionamentos. A ação foi movida pela Associação Brasileira de Shopping Centers contra a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A operação Lei Seca completa 10 anos. Desde o início das operações até hoje, mais de 3 milhões e 600 mil motoristas foram abordados em mais de 22 mil blitzes em todo o estado. Em 10 anos, houve uma redução de cerca de 50% no número de motoristas flagrados dirigindo sob o efeito de álcool. A operação vai passar a acontecer de dia e à noite durante 24 horas. No decorrer do tempo, o rigor com as infrações aumentou. Em 2016, o valor da multa subiu para R$ 2.934,70. E a recusa do motorista em fazer o teste do bafômetro passou a ser considerada penalidade. A Prefeitura do Rio disse que o banco, responsável por autorizar o repasse dos recursos para as empresas de ônibus e os pagamentos a funcionários e fornecedores do BRT, já deu um sinal verde. A Prefeitura informou ainda que a situação deve ser regularizada hoje. O entreventor do BRT disse que agora vai se dedicar exclusivamente ao trabalho de colocar mais ônibus para rodar, combater os calotes, reduzir os intervalos e aumentar a segurança e o conforto dos passageiros. A Prefeitura afirmava que as viações estavam sem representante legal, o que impediria o repasse de pagamentos. E as empresas garantiram que não existe impeditivo legal para os depósitos. O secretário estadual de transportes, Robson Ramos, informou que o governo do Rio estuda e incorporar ao novo edital de concessão de serviços de transporte aquaviário a implantação de uma linha social no trajeto Charitas Praça 15, com tarifa R$ 6,30. Hoje, a linha funciona apenas em caráter seletivo, com passagem no custo de R$ 17,60. Desde julho do ano passado, o edital de licitação das barcas está suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio. Em dezembro de 2018, o TCE recomendou que, assim como a regulamentação e criação da nova linha social, o critério da menor tarifa fosse aplicado no novo edital de licitação das barcas. No Rio de Janeiro, 11 horas e 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho! Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Estreia nesta quinta-feira o filme Chorar de Rir. O longa nacional conta a história de Nilo Perequê, um grande nome da comédia no país. Quando Nilo ganha o prêmio de melhor comediante do ano, o humorista decide mudar radicalmente a carreira e se dedicar totalmente ao drama, o que deixa a família e o empresário desesperados. O filme conta com grandes nomes da comédia nacional, como Leandro Hassum, que vive o personagem principal, Rafael Portugal, Otávio Muller e Caíto Meynier. E está de volta ao Rio de Janeiro o espetáculo de dança Cosmogonia Africana, que traz a narrativa Yorubá da criação do mundo. A segunda temporada vai até o dia 24 no Centro Coreográfico do Rio de Janeiro, na Tijuca. Ao som de tambores, coreografias típicas da cultura afro-brasileira explicam a importância e o papel dos elementos primordiais da natureza, o fogo, a terra, o ar e a água para o povo Yorubá. O projeto é uma realização da companhia de dança Tambor de Cumba e tem direção artística da bailarina e professora Aninha Catão. Nesta segunda temporada, a Cosmogonia Africana vai oferecer uma oficina ao público. Aulas de dança afro vão ser ensinadas por Aninha no Centro Coreográfico, nos dias 6, 13, 27 de abril e 4 de maio. O endereço é Rua José Egino, número 115, na Tijuca, Zona Norte do Rio. E começa amanhã a 13ª edição da Feira de Capacitação em Artesanato, a Rio Artes Manuais. Mais de 20 mil vagas em oficinas gratuitas de mais de 250 técnicas vão ser oferecidas. O evento tem como objetivo oferecer espaço para que artesões divulguem venda e os trabalhos, além de promover o cuidado com o meio ambiente. A feira vai acontecer de quarta até domingo, no Centro de Convenções Sul América, das 9 da manhã às 7 da noite. O ingresso custa R$ 20,00 a inteira. O Centro de Convenções Sul América fica na Avenida Paulo de Fronten, número 1, no centro do Rio. E para fechar o Cultura e Lazer de hoje, acontece neste sábado, às 3 da tarde, na Caixa Cultural, o programa educativo Caixa Gente Arteira. A atividade vai levar as crianças para um passeio educativo para conhecer os animais representados no painel do artista Bandeira de Melo. A visita mediada conta com uma viagem sensorial e sonora pelo painel em busca da natureza e dos animais presentes na obra. A ação é indicada para crianças maiores de 3 anos. O projeto é gratuito e o endereço é a Avenida Almirante Barroso, número 25, no centro do Rio. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do tempo Rio e Niterói com céu claro a parcialmente nublado e umidade que ela ativa no ar é de 67%. Para amanhã, a previsão é de céu nublado e agora, na Ilha do Governador, 34 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais Os agentes da Força Nacional de Segurança Pública que estão em Mato Grosso do Sul, desde junho de 2016, vão continuar na região por pelo menos mais 90 dias. A decisão foi uma resposta ao pedido do governador Reinaldo Azambuja. A manutenção dos agentes foi publicada no Diário Oficial da União. Assinado pelo ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, a portaria estabelece a manutenção de ações de policiamento ostensivo para prevenir e reprimir conflitos agrários por questões fundiárias em Carapó. O prazo do apoio prestado pela Força Nacional pode ser prorrogado se for necessário. O período de moradores em Minas Gerais retirados de suas casas pela Minera Dora Vale, desde que ocorreu a tragédia de Brumadinho, está próximo dos quatro dígitos. Segundo dados fornecidos pela Minera Dora, são 973 atingidos de cinco cidades diferentes. Esse total não leva em conta aqueles que precisaram deixar suas residências, mas já retornaram com a autorização da Defesa Civil do Estado. O último episódio ocorrido no último sábado se deu em uma comunidade rural de Rio Preto. Conforme decisões judiciais recentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pode ser que moradores em Itabira e Ouro Preto também precisem sair de onde moram. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de 18 inquéritos contra deputados federais e senadores do MDB, PT e PROS, por supostos desvios na Petrobras, fatos que são investigados na Operação Lava Jato. Os nomes dos acusados e o teor das acusações são mantidos em segredo de justiça. O pedido para a abertura das investigações já levou em conta a decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu, na semana passada, a competência da justiça eleitoral para investigar crimes de corrupção, quando envolverem simultaneamente Caixa 2 de campanha e outros crimes comuns, como lavagem de dinheiro. Até o momento, as três legendas não se manifestaram sobre esta decisão. E os governos do Brasil e Estados Unidos firmaram em Washington, capital norte-americana, no Acordo de Salvaguardas Tecnológicas para o Uso Comercial da Base de Lançamentos Aeroespaciais de Alcântara, no Maranhão. Esse acordo foi assinado pelos ministros Ernesto Araújo de Relações Exteriores e Marcos Pontes da Ciência, Tecnologia, Informação e Comunicações, e também pelo secretário-assistente do Escritório de Segurança Internacional e Não-Proliferação do Departamento de Estado Norte-Americano, Christopher Ford. Para entrar em vigor, o acordo precisa ser ratificado pelo Congresso Nacional. E esse acordo de salvaguardas tecnológicas trata de proteger a tecnologia desenvolvida pelos países contra o uso ou a cópia não autorizados. O projeto de lei que cria o serviço de disque-denúncia de maus-tratos e abandono de animais está tramitando na Câmara dos Deputados. A linha vai servir para receber denúncias referentes à violência ou crueldade praticada contra animais. O denunciante terá a identidade em sigilo, caso queira. A proposta é do deputado Fred Costa, do Patriotas de Minas Gerais. O governo federal pode celebrar convênios com os estados para a política conjunta para apurar denúncias e encaminhar para órgãos fiscalizadores. O parlamentar afirmou que os maus-tratos aos animais são constantes no Brasil e precisam ser registrados e apurados. No Rio de Janeiro, 11 horas, 37 minutos. Ciência e tecnologia. Olá, Jennifer Dutra. Quais são as novidades da ciência e da tecnologia de hoje, Jennifer? Olá, Cláudio. Bom, a NASA informou nesta segunda-feira a ocorrência de uma explosão de meteorito na atmosfera da Terra, ocorrida em 18 de dezembro do ano passado. Segundo especialistas, o fenômeno foi 10 vezes mais poderoso que a bomba atômica lançada sobre Hiroshima, no Japão, em 1945. A explosão aconteceu sobre o Mar de Beringue. O asteroide estava a uma velocidade de 32 quilômetros por segundo. De acordo com a NASA, ele explodiu 25 quilômetros e 600 metros acima da superfície da Terra. Meios de comunicação especializados informaram que o meteorito viajou próximo a uma área não muito distante das rotas utilizadas pelos aviões comerciais, que voam entre a América do Norte e a Ásia. E o físico e astrônomo brasileiro Marcelo Glazer é o contemplado do Prêmio Templeton 2019. Ele é o primeiro latino-americano a ganhar o prêmio, criado em 1972, e vai receber 1 milhão e 100 mil libras esterlinas, o equivalente a 5 milhões e meio de reais. A cerimônia de premiação será em 29 de maio, em Nova York. Glazer já teve mais de 100 artigos revisados e publicados até o momento e pesquisas sobre o comportamento de campos quânticos e partículas elementares e a formação inicial do universo. E você sabia, Cláudio, que o aplicativo Procon RJ permite realizar reclamações pelo celular? Isso mesmo, o órgão oferece uma plataforma grátis para que os consumidores possam denunciar irregularidades em produtos ou serviços. Para usar o serviço, os interessados precisam cadastrar suas informações pessoais no sistema e, caso queiram, podem incluir arquivos de fotos e vídeos para ajudar na apuração da instituição. O software serve para todas as cidades do estado do Rio de Janeiro. O app é útil, pois dispensa o deslocamento aos postos físicos do Procon na cidade. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. E um dos eventos de tecnologia mais esperados desse início do ano acontece na próxima segunda-feira. É nessa data que a Apple deve anunciar sua grande entrada no mercado de séries e filmes originais, competindo diretamente com companhias como Amazon e Netflix. Além disso, a Apple deve apresentar uma nova plataforma em que os usuários vão poder assinar esses serviços e assistir até mesmo filmes e séries produzidos por concorrentes. Vamos aguardar, né? E essas foram as notícias de Ciência e Tecnologia de hoje. E até amanhã! Até amanhã, Jennifer Dutra. Até amanhã, Jennifer. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. Caderneta de poupança com aniversário. Hoje rende 0,3715% e o dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,7907 para compra, R$ 13,7916 para venda. E o euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,2988 para compra, R$ 4,2300 para venda. Valor do salário mínimo R$ 998,00 e a inflação de fevereiro medida pelo IPC. Índice de preços ao consumidor foi de 0,54% e a Bovespa opera em alta de 0,86%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. A Câmara dos Deputados do Haiti aprovou uma moção de censura que pode tirar Jean Rissein do cargo de primeiro-ministro do país. O premiê se enfraqueceu após corrupção e crise econômica terem gerado uma série de protestos de haitianos. Ele pode se manter no cargo caso o Senado derrube a moção. Dos 103 deputados que participaram da sessão, 93 votaram a favor da saída do primeiro-ministro Jean em seu governo. Seis votaram contra e três se abstiveram. Se Jean conseguir a confiança dos senadores, os deputados só vão poder tentar tirá-lo do cargo daqui a seis meses. Os parlamentares criticaram o primeiro-ministro Jean por não fazer nada para melhorar as condições de vida da população, seis meses após ter assumido o cargo. Um juiz determinou nesta segunda-feira a abertura de um novo processo por corrupção contra a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. O processo inclui um pedido de prisão contra Cristina, mas por ser senadora, a ex-presidente tem um foro privilegiado e só pode ser presa caso seus colegas de Senado derrubem sua imunidade parlamentar. A ação aberta pelo juiz Cláudio Bonadio tem relação com o chamado caso dos cadernos. Desta vez, Cristina será investigada pela importação superfaturada de navios de gás natural liquefeito durante o período em que ocupou a presidência da Argentina. Por sua vez, Cristina Kirchner alega ser vítima de uma perseguição judicial orquestrada, pelo a qual governo comandado por Maurício Macri. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou as polêmicas leis sobre a divulgação premeditada de notícias falsas e as ofensas aos símbolos pátrios. Os projetos são classificados por organizações sociais e de direitos humanos como instrumentos que promovem a censura. As leis assinadas pelo governante russo e que modificam artigos da lei sobre informação, tecnologias informáticas e proteção da informação foram divulgadas no site de informação legal da Rússia. No último dia 13 de março, o Senado da Rússia aprovou estas leis, apesar de o Conselho de Direitos Humanos da Rússia ter apresentado um relatório que pedia que fossem enviadas para uma revisão. E o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, remodelou seu governo pela terceira vez em três meses, ao nomear a deputada Joyce Murray como ministra do Tesouro, que vai substituir Jane Filford. Murray tomou posse em cerimônia realizada em Ottawa, diante de Trudeau e da governadora-geral do Canadá, Julie Payette. Trudeau foi obrigado a modificar novamente seu governo após a inesperada renúncia de Filford. ministra do Tesouro em resposta a um escândalo das supostas pressões exercidas à ex-ministra de Justiça Jody Wilson-Raybould. A demissão de Jody em 2 de fevereiro e a posterior sede de Julie provocaram a maior crise do governo de Trudeau desde que chegou ao poder em outubro de 2015. Depois dos atos intensos ocorridos durante protestos dos coletes amarelos, o governo da França anunciou que vai proibir manifestações do movimento em bairros de Paris, Bordeaux e Toulouse, em caso de suspeita de possíveis atos de depredação. Segundo o primeiro-ministro Eduard Philippe, a proibição será aplicada por tempo indeterminado, em locais que são alvo de repetidas destruições desde o início dos protestos em novembro. Entre as regiões atingidas pela medida estão a Avenida Champs-Élysées, em Paris, a Praça de Neuberg, em Bordeaux, e a Praça do Capitólio, em Toulouse. Cerca de 10 mil manifestantes participaram dos protestos no último sábado na capital francesa, segundo estimativas da polícia. No Rio de Janeiro, 11 horas e 44 minutos. Contrato do Maracanã é rescindido pelo governo do Rio de Janeiro, e o repórter Rafael Costa tem mais informações. O contrato da concessionária Maracanã Entretenimento S.A., que administrava o estádio do Rio de Janeiro, foi rescindido nesta segunda-feira. A decisão foi oficializada no Diário Oficial. De acordo com o governador Wilson Wiltzel, a decisão foi tomada pelo não cumprimento de contrato por parte da empresa, que, segundo ele, não pagava as parcelas do contrato desde maio de 2017. Os prejuízos pelos atrasos nos pagamentos somam cerca de R$ 38 milhões ao poder público. Como punição, a empresa não poderá firmar nenhum tipo de contrato com o Estado pelos próximos dois anos. A concessionária venceu a licitação em 2013 pelo grupo Odebrecht, construtora investigada na Operação Lava Jato. O contrato estava suspenso desde setembro de 2018, devido a ilegalidades descobertas pela justiça na parceria. As empresas têm até 19 de abril para deixar a administração do estádio. Não há data para a publicação do novo edital. A ideia é de que o próximo contrato seja uma parceria público-privada conhecida como PPP. De acordo com o Wiltzel, o próximo contrato terá que incluir a revitalização do entorno do Maracanã. Está prevista, por exemplo, a construção de uma laje sob os trilhos da Supervia, para que shoppings sejam construídos. Outras estruturas, como o Museu do Índio, parque aquático, serão mantidas. Em nota, Fluminense e Flamengo comemoraram a decisão. O Tricolor postou em seu site um comunicado avaliando como positiva a decisão e diz torcer por uma maior participação dos clubes na administração do estádio. Já o vice-presidente de futebol do FLA, Marcos Brás, postou a decisão tomada por Wiltzel no Twitter. Reportagem Rafael Costa. Brasil dispensa visto para cidadãos dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. Mais informações com o repórter Tiago Marcolini. O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que dispensa necessidade de visto para cidadãos dos Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália. A medida foi publicada na edição desta segunda-feira do Diário Oficial da União e passa a valer a partir do dia 17 de julho. A isenção de visto para esses países se aplica a viajantes que venham ao Brasil para fins de turismo, negócios, trânsito e para quem realize atividades artísticas e esportivas. A decisão do presidente Jair Bolsonaro é unilateral, ou seja, brasileiros que visitem um desses países ainda precisam de visto para a entrada. A justificativa do governo é de que o turismo brasileiro deve ser beneficiado, já que norte-americanos, canadenses, japoneses e australianos têm alto poder aquisitivo e baixo risco migratório. A dispensa de visto para cidadãos dos quatro países já esteve em vigor no Brasil durante as Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro. Em 2018, o Ministério do Turismo chegou a propor a isenção definitiva de documentos, mas o Ministério das Relações Exteriores foi contra por entender que deveria haver o princípio da reciprocidade em que brasileiros deveriam ter os mesmos benefícios. Reportagem, Tiago Marcolini. Rodrigo Maia diz que é viável aprovar a reforma da Previdência ainda no primeiro semestre. O repórter Marquesan Araújo tem mais detalhes. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, disse nesta segunda-feira que é viável aprovar a reforma da Previdência na Casa ainda no primeiro semestre deste ano. A declaração foi dada depois de um evento sobre a reforma da Previdência, promovido pela Fundação Getúlio Vargas. Segundo ele, os militares não devem apresentar resistência para aprovar a matéria. Maia disse ainda que se a reforma não for feita, o Brasil voltará aos tempos de hiperinflação. No fim de semana, entre reunião entre os presidentes dos três poderes, Rodrigo Maia disse que a construção da base do governo no Congresso deve durar mais duas ou três semanas e a proposta deve começar a ser votada pelo plenário da Câmara no fim de maio. Cada deputado representa uma parte da sociedade, então às vezes demora mesmo. Eu espero que a gente possa, até o final de maio, ter essa matéria pronta para o plenário e a partir do final de maio começar a votar no plenário da Câmara dos Deputados. Antes da votação pelo plenário da Câmara, a reforma da Previdência precisa do aval da Comissão de Constituição e Justiça e, em seguida, de uma comissão especial que vai analisar o tema. Quando a proposta for a plenário, serão necessários 308 votos favoráveis dos 513 deputados, em dois turnos de votação. Se for aprovado, o texto ainda vai passar por uma nova rodada de análise no Senado. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, já criou, inclusive, uma comissão especial para acompanhar desde as discussões sobre a reforma. Com a colaboração de Cíntia Moreira, reportagem Marquesan Araújo. Equipe de Americana vai defender o título em torneio mundial de robótica. Mais informações com a repórter Aline Dias. A equipe de robótica do SESI de Americana segue para mais uma disputa da Copa do Mundo de Robótica, o World Festival, que será realizado em abril, em Houston. Atual campeã do Mundial de Robótica, a Red Rabbit, trouxe o título inédito no Brasil no ano passado. A equipe, formada por oito alunos, foi classificada em terceiro lugar durante a etapa nacional do torneio SESI de robótica First Lego League, realizada no último fim de semana. O integrante da equipe, Luíde Fagundes, de 13 anos, afirma que a equipe vai batalhar para manter o título de campeã. É uma felicidade muito grande saber que a gente vai poder voltar lá, né? E a expectativa está muito grande. Desde o começo, eu vi uma oportunidade de desenvolvimento muito grande, por exemplo, para o meu futuro. Eu vi que a robótica poderia abrir muitas portas para o meu emprego, para o meu desenvolvimento, por exemplo, de falar em público, a minha autonomia. E foi basicamente tudo isso que aconteceu. Os estudantes desenvolveram uma estufa para os medicamentos utilizados pelos astronautas durante as viagens espaciais. Isso porque, durante a pesquisa, a equipe descobriu que, devido às condições espaciais, os remédios perdiam a eficácia. Segundo o professor de robótica do SESI de Americana e técnico da equipe, Denis Rodrigo Santana, apesar da pressão sofrida por ser a atual campeã mundial de robótica, a equipe conseguiu desenvolver muito bem todos os desafios propostos no torneio da FLL, que considera muito importantes para a formação dos estudantes. Tecnicamente, as pessoas têm muito acesso ao conteúdo, mas trabalhar aqui é um desafio. Então, eles desenvolvem isso, desenvolvem a pesquisa e ainda desenvolvem conceitos tecnológicos. A gente vê que abre portas também para o mercado de trabalho. O torneio de robótica First Lego League ocorreu no Pierre Mauá, no Rio de Janeiro, durante o Festival SESI de Robótica 2019, que reuniu mais de 1.200 estudantes de todo o país. As equipes Jedi e Los Atômicos, também de São Paulo, ficaram com o primeiro e o segundo lugares. Reportagem, Aline Dias. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias. O Flamengo entra em campo hoje pelo Campeonato Carioca. E você, como sempre, vai contar tudo para a gente agora. Isso mesmo, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia a todos. Pois é, o Flamengo enfrenta hoje uma dureira às oito e meia da noite no Maracanã. Partida essa que dá continuidade à penúltima rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. Essa rodada foi inaugurada na última quinta-feira, com a vitória do Fluminense sob Boa Vista. E agora o Flamengo tem a chance de, primeiro, avançar de forma direta para as semifinais no quadro geral, que eu acho que é a parte mais importante do Campeonato Carioca, por incrível que pareça, e também acabar com as esperanças do Botafogo. Por quê? Porque o Botafogo, para se classificar, não basta apenas vencer as suas duas partidas. Precisa de que o Flamengo some apenas um ponto nas próximas duas partidas. Uma dureira, para se ter uma ideia, na classificação geral do Campeonato, ela ocupa a décima posição com seis pontos e só tem uma vitória no Campeonato. E para completar ainda a situação, esse drama alvinegro, o Flamengo vai com força máxima para essa partida, bem diferente do empate sem gosto com volta redonda no último sábado. Falando mais da equipe, o técnico Abel Braga vai, como eu já disse aqui, com o melhor que tem no time titular. Claro, não vai poder contar com a Rascaeta, que está servindo a seleção uruguaia. O Coedjá também está com a seleção colombiana. O Pires da Mota, que geralmente entra durante a segunda etapa, ele está defendendo a seleção paraguaia, nesses amistosos chamados Data FIFA. Então, o Flamengo tem esses desfalques. E uma novidade no banco de reservas. O Juan, ele que estava há um bom tempo sem jogar, por conta de uma ruptura no tendão de Aquiles, foi relacionado, mas ele não deve entrar em campo. Ele tem um contrato com o Flamengo até 30 de abril, deve continuar a encerrar sua carreira no Flamengo, e seguir no clube, mas atuando nos bastidores. Com isso, tudo indica que o Flamengo deve ir à campo esta noite, com o Diego Alves no gol, Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e René. Ronaldo vai assumir as funções do Coedjá ao lado do Willi Arão. E lá na frente, o Diego, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Repetindo, o Flamengo e Madureira se enfrentam, 8h30 da noite no Maracanã, jogo que abre, que dá continuidade, melhor dizendo, a penúltima rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. Falando de outras equipes, o Vasco da Gama, que joga amanhã contra o Resente, no estádio Raulino de Oliveira, mais uma vez não vai poder contar com o Maxi Lopes. Dessa vez, ele teve que ir à Itália, resolver pendências particulares, e infelizmente ele não conseguiu impedir a presença dele lá. Então, a diretoria Cruz Maltina o liberou, e ele já volta amanhã para o Rio de Janeiro, mas não vai ter condições de chegar até a Cidade do Aço. Então, ele fica se preparando para o jogo de sábado contra o Bangu, na última rodada da Taça Rio, no segundo turno do Campeonato Carioca. No Botafogo, também vai ter desfocos por conta dos amistosos da seleção. Eu falei do Peris da Mota, que está com a seleção paraguaia. Outro jogador que também está com o Paraguai, é o goleiro Gatito Fernandes. E justamente no momento que o Botafogo mais precisa, que são os jogos de quinta-feira contra a Portuguesa, às nove e meia da noite, lá no Newton Santos, e depois o jogo contra o americano. E aí o Botafogo ainda corre o risco de chegar nessa partida contra a equipe da área do governador já eliminada, porque o Flamengo joga hoje, amanhã teremos o Bangu e a Cabo Fiença entrando em campo. Então o Botafogo já entra sabendo qual vai ser o seu destino. E o Botafogo corre o risco de ficar fora do Campeonato Carioca por completo, para você ter uma ideia. Uma coisa muito triste, hein? Sim, sim, sim. A gente olhar em consideração a tabela, a gente fica abismado como o Botafogo conseguiu essa proeza, mas tudo bem. O Fluminense tem agora semana livre para se preparar para o... Na verdade, semana livre não. Só corrigindo, o Fluminense tem jogo sim. O Fluminense jogou quinta-feira contra o Antofagasta do Chile pela Copa Sul-Americana. Por isso que esse jogo com boa vista foi antecipado para a semana passada, né? E o técnico Fernando Diniz também vai ter uma série de esforques. Não vai poder contar com o Léo Santos, com o Paulo Henrique Ganso, que não foram inscritos há tempo. Também não vai poder contar com o Digão, que está lesionado. Mas o Fluminense precisa vencer, porque o primeiro jogo foi 0x0 aqui no Rio de Janeiro para tentar chegar na próxima fase da competição, fase essa que só vai ser disputada a partir de maio. E o Botafogo também, aliás, já está nessa segunda fase da competição internacional. E uma notícia muito boa que foi divulgada essa manhã pela CBF é que o Brasil estuda a possibilidade também de participar para receber a Copa do Mundo de futebol feminino. E o Brasil está começando a movimentar uma possível candidatura. Vai ser em que ano, Adriano? Vai ser a partir... Esse ano tem a Copa do Mundo já na França. Então, acredito, em 2027. Se não me falo a memória, estou de humanos, perdão, gente. Então, provavelmente deve receber a Copa do Mundo em 2027 aqui no Brasil. Vamos ver se a Confederação Brasileira de Futebol tem esse cacifo para conseguir trazer esse evento para o Brasil. Vai ser legal. É importante destacar que o Rio de Janeiro e o Brasil vêm recebendo grandes eventos nos últimos anos, né? Copa do Mundo, Olimpíada, vai receber esse ano a Copa América. Existe a possibilidade também de receber o Mundial Sob-17. Ou seja, por incrível que pareça, estrutura existe para receber um evento de futebol. Vamos ver como vai ser os arredores. Aguardaremos os deslobramentos dos próximos capítulos. Muito bom. E com essas informações, eu encerro minha participação por aqui. Amanhã eu volto com outras notícias esportivas. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. No Rio de Janeiro, 11 horas e 57 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Prefeitura do Rio vai repassar recursos aos fornecedores do BRT. Estado do Rio de Janeiro planeja implementar linha social em edital de concessão das barcas. Brasil e Estados Unidos assinam um acordo para o uso da base de Alcântara no Maranhão. Projeto de lei cria a disque denúncia de maus tratos e abandonos de animais. Justin Trudeau remodela governo canadense pela terceira vez em três meses. França ameaça proibir manifestações dos coletes amarelos na Champelize. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens Rafael Costa. Tiago Marcolini. Marquesan Araújo. E Aline Dias. Redação Adriano Dias. Jennifer Dutra. E Jade Marinho. Na técnica Clever Ferreira. Coordenação de jornalismo Luhane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Analisando os Fatos. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro 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 no canal da Rádio de Rio de Janeiro no canal da Rádio de Rio de Janeiro no canal da